Oi pessoal, essa semana eu vou começar a minha escola nova na high school, como eu já falei pra vocês no outro vídeo de eu mostrando meu material escolar, então hoje eu vim organizar tudinho pra ficar prontinha pro primeiro dia de aula, e se vocês quiserem arrumar junto comigo, vamos nessa! Mas antes eu vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like, e se inscreverem pra não perderem toda a diversão, então vou esperar! E aí já se inscreveram? Daram o seu like? Então tá bom, vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E a primeira coisa que eu vou organizar é os meus fichários! Bom, eu vou começar com esse daqui, e pessoal, eu tava pensando, esse é o meu fichário de teatro e música, aí eu posso pôr meus roteiros, minhas partituras, então eu quero fazer uma coisa bem especial pra decorar aqui! Bom, eu vou começar fazendo uma linha aqui no meio do papel, que é aqui, aí eu passo assim, e assim... Agora aqui eu vou escrever drama, que é teatro em inglês. Tcharam, pessoal! Eu escrevi drama, que é teatro em inglês, e agora eu vou escrever mais uma coisa aqui. Pessoal, eu escrevi music, que é música em inglês. Agora eu vou fazer um desenhinho só pra complementar. Coloquei várias coisas musicais. Agora eu tenho que fazer uma coisa pro teatro também, né? Tcharam! Ficou bem legal, né pessoal? Agora eu vou usar minhas canetinhas pra pintar. Pessoal, eu terminei, e olha só como ficou! Ficou bem legal, né? Agora eu coloco assim, e assim... Tcharam! Eu gostei! Acho que ficou bem legal, né? Agora, pessoal, sobram dois fichários. Isso é porque na High School, aqui no Canadá, o ano é separado em dois semestres, com quatro matérias em cada. Então, pro primeiro semestre, eu acho que eu vou escolher... O azul, porque eu amo o azul. Agora eu preciso pôr as divisórias dentro. Bom, a minha primeira matéria do dia é em inglês, então eu vou escrever aqui English, que é inglês em inglês. E pessoal, eu amo inglês, então eu tô muito feliz que é a minha primeira matéria do dia. Ótimo! Aí a minha segunda matéria é francês. Ah, e pessoal, vocês podem ver que tinha alguma outra coisa escrita aqui antes. Isso é porque eu apaguei o que tava escrito do ano passado, porque eu tô reusando. É sempre bom reusar quando a gente pode, né? Então eu vou escrever French, que é francês em inglês. Uh, acho que eu vou escrever francês em francês. Tcharam! Agora eu tenho que escrever no lado também, né? Aí, pessoal, a minha próxima matéria seria teatro. Mas como eu já tenho a pasta branca pra isso, eu vou pôr a próxima matéria, que é geografia e história. Então eu tenho que escrever geography, que é geografia em inglês. Aí é claro que aqui no lado não ia caber, né? Porque é uma palavra bem grande. Então eu só coloquei a abreviação, que é geografia. Aí aqui, pessoal, eu vou pôr geografia. Mas, como eu já escrevi aqui, não precisa, né? Então eu vou deixar em branco pra se surgir uma coisa nova durante as aulas, né? Só no caso. Agora eu vou pôr dentro da pasta azul, que é enorme. Ai, é assim. Tava de ponta cabeça. Antes de pôr as divisórias, eu tenho que pôr algumas folhas, né? E, como eu não tenho matemática nem ciências, eu não vou precisar dessas folhas aqui. Então, vou deixar ali mesmo. E só vou pôr as listradas. Agora eu posso pôr as divisórias. Eu vou começar com a amarela. Aí, a verde. Aí, a cinza. E, finalmente, a azul. Tadá! Prontinho! Esse bichário tá preparado. E esse bichário sobrou pro segundo semestre. Então, vamos preparar as divisórias. Bom, pessoal, no segundo semestre, a minha primeira matéria do dia é Educação Física. Vai ser meio difícil, né? Ficar se arrogando, correndo pra lá e pra cá de manhã. Mas, não tem muito o que fazer sobre isso, né? Bom, eu vou escrever Fizer, que é a tradução pra Educação Física. E eu vou escrever aqui também. Aí, a minha segunda matéria do dia seria Música. Mas, eu também já tenho a pasta branca pra isso. Então, eu vou escrever a terceira matéria do dia, que seria Ciências. Então, eu vou escrever Science. Que é Ciência. É bem parecido, né? E daí, a minha última matéria do dia é Matemática. Então, eu vou escrever Math. Que é a abreviação de Mathematics. Que é a tradução de Matemática. E, como eu já escrevi todas as matérias do dia, eu vou deixar essa daqui em branco também. E agora, eu posso organizar essa pasta. Mas, como eu vou aprender Matemática, eu vou precisar dessas folhas aqui. Então, eu vou ter que abrir. Agora, eu tenho que abrir. Uh, isso é bem mais fácil de abrir. Deve ser porque é menor, né? Ótimo. Vai ser bastante papel, né? Acho que eu vou tirar metade. Agora, eu vou pôr os divisórios. E fechar. Bom, meus fichários estão prontos. E também tem esses cadernos. Mas, não tem muito o que fazer com eles. Porque, eles já estão prontos, né? Agora, pessoal, eu vou arrumar os meus estojos. E, como vocês podem ver, tem várias coisas pra pôr dentro deles. Então, vamos começar. E vou fazer assim, pessoal. Eu acho que nesse daqui, eu vou pôr as minhas coisas de Matemática e de Ciências. Que são mais específicas, né? E daí, esse rosa, que é bem maior, eu vou usar pra todas as outras matérias. Então, eu vou começar colocando a calculadora, né? Vou pôr bem aqui. Já sei. Eu não tô conseguindo pegar na mesa, pessoal. Peguei! Melhor pôr isso daqui primeiro, porque ocupa menos espaço, né? Aí, eu posso pôr a calculadora por cima. Eu vou pôr que essa borracha é boa. Essas duas bordas de lápis. E uma caixinha de grafite. Perfeito. Aí, aqui nesse lado. Essas canetas aqui. Aí, eu vou pôr... Três lápis. Será que cabem esses três marcadores? Eles são bem grandes, né? Talvez. Assim. Colby! E daí, eu tenho dois coletores. Eu acho que eu vou pôr... Esse daqui. Aqui dentro. Assim. Pessoal, coube perfeitamente. Agora, eu posso fechar. Ficou ótimo. E agora, eu vou ajeitar esse estojo aqui. Eu acho que aqui eu posso pôr meus lápis coloridos. Deve ter espaço pra todos, né? Deu certinho. Agora, aqui eu vou pôr esse corredor dentro desse bolsinho aqui. Essa caixinha de grafite. E as borrachas aqui. Aí, aqui nesse bolso maior, eu vou colocar as coisas maiores. E que eu uso menos. Tipo cola. Grampeador. Tesoura. E daí, aqui, eu coloco as coisas que eu vou usar mais no dia a dia. Tipo os lápis. Lapiseira. E daí, essas canetas aqui. E daí, essas duas canetas. E essa borracha aqui, eu vou pôr no meio também. Aí, eu vou pegar essas fichas aqui. E vou separar um pouquinho de cada cor. Um pouquinho dessa cor. Um pouquinho dessa cor. Um pouquinho dessa cor. E, finalmente, um pouquinho dessa corzinha. E daí, eu vou pôr as fichas bem aqui. Cabe perfeitamente. Eu acho. Vamos ver. Ficou ótimo. Então, eu acho que eu posso fechar já, né? Ah, pessoal. Sobrou um bolsinho aqui. Mas, tudo bem. Depois, eu posso pôr coisas pequenas. Como os clips. Essas coisas, né? Então, pessoal. Agora, eu tô preparada pra arrumar a minha mochila. Eu vou começar colocando meus fichários aqui no bolso principal, né? E eu acho que eu só vou levar as coisas do primeiro semestre por enquanto, né? Então, eu vou colocar o fichário azul. E o meu branco. Esse é o meu caderno de anotações de ciências. Então, vai ficar pro segundo semestre. Mas, esse caderno vai vir aqui dentro. Acho que esse bolso já tá bem ocupado, né? Então, eu vou fechar. E eu vou pôr os meus estojos nesse bolso aqui. Também é bem grande. Ah, é. Fiquei da minha régua, pessoal. E daí... Acho que eu vou usar esse bolso aqui menorzinho pra pôr esses adesivos. E daí, pessoal, nesse bolso da frente, eu vou colocar as coisas tipo meu celular, minha carteira, as coisas que eu uso no dia a dia, né? Agora, pessoal, eu vou escolher chaveirinhos. Olha só, pessoal. Tem esse pompom que eu acho super bonitinho. Muito fofo, né? As cores. E é bem fofinho de tocar. Aí tem esse daqui que é um sorvetinho. Eu acho muito bonitinho. E, pessoal, esse daqui é o Pushing Cat. Eu comprei lá em Nova York e é super especial. Porque, desde que eu era criança, eu lia os livros dele com as minhas amigas e a gente adorava. É muito fofo esse pompomzinho. Esse daqui também é super especial. Porque foi uma amiga que me deu e ela tinha um parecido. Então... Acho que eu vou pôr esse, com certeza. Eu acho muito bonito esse daqui. E eu vou pôr... Nesse zíper, pra não ficar arrastando no chão, né? E agora eu acho que eu só vou escolher mais um, né? Senão vai ficar muita coisa. E eu acho que eu vou escolher esse daqui. Porque eu amo ele. É muito fofo. Eu amei. E aí, sobraram esses dois. Que depois eu posso usar pra outras ocasiões. E, pessoal, vocês devem ter percebido que eu não tenho lancheira esse ano. Mas isso é porque na minha escola nova tem um refeitório. Então, eu provavelmente vou comer lá. Bom, pessoal, eu tô prontinha pra ir pra escola. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. E eu tô super animada. Tchau. Tchau. E aí Tchau.